Amarola Deu certo Essa é os caras de raulis Chegamos a 15h44 da manhã E chuva pra porra Tamo esperando a chuva passar aqui Neste dia de novo Pra ali pra praia Pra procurar as ondas Porque eu não conheço nada aqui Não sei onde é que dá onda em Pedrão Mas a gente vai procurar as ondas Chuva parou por horas Que eu não tô confiando muito nesse tempo A vida é mais ou menos isso aqui, ó Uma sandália havaiana Na merda Uns 50 metros Ou mais, não sei Não entendo de distância Escutando o som das ondas Bravo Quero que tenha onda, né? Que não só seja Já zoada Ah, era só zoada mesmo É um dia na beira Dois centímetros Batei na beira da água, ó A gente tem que procurar um tal de AEC Missão é achar esse lugar aí Que eu tô procurando onde é Mas eu acho que se a gente achar a onda Tá de boa O brother é vindo ali Com o cachorro dele Eu vou perguntar pra ele Olha só, olha só, olha lá Olha só, olha lá Olha só Tem umas ondas aqui atrás Só que tem um brother ali Tipo, entrou em Pedrão aqui Virado pro mar Eu vou pra direita Eu vi uma bala ali Com a cabeça na água O véi O véi O véi O véi Oi, sai daqui Eu pedi pra sair Eu não pedi Eu pedi Vocês viram que eu pedi pra sair Lixo Paca Eu não sei se esse pico é Conceição Mas é do lado de Pedrão aqui E eu não sabia disso Eu já sufei aqui Gravei até com a GoPro Com a outra A8 que eu tinha Só que eu perdi Porque deu algum PT Alguma coisa assim Mas eu fiz um surfe aqui Até postar no YouTube Maré secando Vai dar boa Dá umas marolas legal Já dá pra se divertir Brincar Uma série de Três ondas dessas aí Só que melhor Do que essa última aí Tá longe, véi Tem umas ondas Só que eu não sei Como é que rola lá No surfe de ontem Do Barra Vento Esse tampão da minha prancha Soltou Depois de eu tomar tanta vaca Aí pra não me fuder hoje Eu acho que eu vou Nem de dar lixada aqui Vou usar camisa, véi Não gosto de usar camisa Não queria usar Mas eu acho que eu vou ter que usar Pra não me cansar Nem nada do tipo Ó, eu dei uma lixadinha Ficou bom Acho que dá pra sufar Sem camisa Até esse sol piorar mais Deu pra dar um Não machucar, né? Chegar ali no banheiro Pra trocar esse chute É, o banheiro tá fechado Mas eu espero que ninguém Me veja pelado aqui Viu? Porque ele... Eita, tem câmera aqui Não vou trocar não Trocar de roupa aí Câmera aqui Aí fudeu Achei um cercado aqui, ó Aqui dá pra trocar de roupa aqui Dá pra trocar de roupa aqui É lixo Mas a gente abaixa aqui E troca de roupa Tá tudo certo Rapaz, eu ia sair pelado Na câmera dos outros Eu sei que Deu certo Tudo certo Na baí Na baí Amarola Faí isso Eita Olha o esquerdo Sai pra colocar a camisa Que ontem eu surfei no barra aberto Me deixou com a barriga toda fodida O rosto também De muito sol Insolação e afim Outra coisa Que a onda Ela pode ter o tamanho que for Ela não tem a força pra te jogar Ou seja Você tem que pegar a onda Na marra mesmo Remar Criar velocidade Pra num ponto certo Que você tiver conectado com a onda E fluindo junto com ela Se dropar Se não for assim Não vai não Eu perdi uma onda da porra agora Por causa disso aí Tá indo para as pedras Boaí 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 pedi sol, vá Deus, mas esqueci que eu tava de insolação, todo queimado, já todo acabado, nubladinho, nubladinho, nublado, de boinha, jeito que tá aqui, tá de quebrada, que onda irada, só voltou o rolou, porra, sol entrou, entrou legal, tem esse boneco, minha cara tá ardendo muito, sol de oito e pouca da manhã, e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL